e hoje meu amigo vou fazer uma filmagem como fazer um eixo mancal né que eu tô precisando do eixo mancal então é eu tenho essa máquina aqui que é de eu fazer fazer bota mesa e assim então o que acontece eu pego o eixo e cunho ele aqui prendo ele aqui eu ligo ele aqui e com a esmerilhadeira eu rebaixo os dois lados da peça eu vou liçando eu vou esmerilhando e vou medindo até chegar a medida do rolamento agora vamos lá mostrar a peça que eu já fiz né a peça que eu já fiz aqui ó foi feita foi feita é foi usei vários tubos que eu não tinha na minha sucata aqui eu não tinha nenhum tubo você vê que olha que é cheio de soda aqui ó esse aqui não deu para chegar encostar os dois mas dentro dele acho que eu fiz com três ou quatro por dentro também tem um tubo para poder o enrolamento essa parte de fora do rolamento encostar aqui né entendeu vocês podem ver aí aqui eu só dei uma cantoneira né que eu preciso para poder botar aqui eu fiz uma engenharia aqui também para colocar uma brincadeira de cana mas só tem que ela é manual eu quero aí eu vou eu ia reforçar ela mas não compensa eu vou fazer outra uma mais reforçada então precisava fazer esse eixo você vê aqui ó eu afinei o eixo né afinei o eixo até caber o rolamento aqui entre o rolamento aqui ó rolamento encosta aqui entre o outro encosta do outro lado e essa parte de fora vai encostar naquele um tubo que eu botei por dentro do outro lado também né entendeu vamos montar ele né é tudo ferro usado né o outro problema que eu tive foi que esse ferro aqui que é para mim ter destemperado ele mas não destemperou ele é aço puro um ferro um aço danado vamos passar a graxa e vamos vamos montar ele o rolamento como é rolamento usado eu tirei eu tirei a essa parte dele ó deixei por um lado só eu vou passar a graxa né para poder nós montar ele ele é usado mas só tem que aí o negócio de moe cana é usado pouco em baixa rotação esse rolamento vai durar muitos anos então eu não quis comprar rolamento novo então vai usar dois rolamentinhos desse aqui de cada lado vamos passar a graxa nele rapidinho aqui para nós montar para o vídeo não ficar muito comprido aí eu vou passar a graxa eu lavei ele bem lavadinho a graxa a graxa antiga né ele tá tá mais ou menos tá tá bonzinho então vai durar muitos anos eu vou botar essa parte que eu tirei a capinha de proteção vou botar assim os dois assim ó a parte né entendeu vamos vamos botar aqui no local vamos bater até chegar no local deles aqui ó só tente sempre na faça nunca o lance é todo o estúdio um estúdio um estúdio não é sei se tú liga da graxa eu conllei os tubo depois que follow-se eles melhor jogos assombrado você pode você pode usar kulk o rolamento vai que você não vai usar para poder cortar a peça fechar a peça você prenda a peça e fecha ela né agora nós vamos passar uma graxinha desse lado aqui para poder entrar fácil o rolamento vamos enfiar essa peça aqui vamos enfiar pelo lado assim ó muito simples porque o que acontece eu preciso de uma peça dessa isso tem para vender não é tão caro o problema é esse se eu for falar assim quando eu tiver dinheiro eu compro quer dizer eu não vou fazer nunca né tudo que sabe que eu sou pobre é um aposentado que ganha uma merreca medunha devido a esses governos que entrou foi reduzida as aposentadorias dos velhos os velhos ganham uma nova que ia aposentar com alguma coisa hoje em dia aposenta com nada né entendeu então é uma situação muito difícil para as pessoas que estão aposentando aqui aqui onde nós mora sábado passado hoje é quinta-feira né sábado passado teve uma ventania nós fomos de sorte fiquemos só 24 horas sem energia teve pessoa aí que ficou vários dias porque derrubou muitos postos de energia muita água aqui na frente da minha casa derrubou derrubou levou a copa do pé de manga o tronco do pé de manga está no lugar mas a copa foi embora o teatro dos vizinhos foi tudo embora né esse problema climático é um problema aqui ó vou para o outro lado agora né ó entendeu vamos para o outro lado o que foi uma ventania meu amigo que eu pensei que ia levar nossa casa embora a nossa casa não teve problema nenhum graças a Deus mas muita casinha casinha muito simples aí o teatro não quer o teatro não ficou uma telha teve um teatro aqui que veio parar aqui na minha rua com madeiramento com tudo esse aqui está meio doido de entrar mas ele entra eu procuro o jeito certo que não vai ter de entrar aí vai para ter passado uma graxinha antes de enfiar o rolamento já está difícil e aí vai para ter de entrar aí vai para ter de entrar uma frangezinha né que eu fiz duas frangezinha vamos prender ele aqui para mostrar para o amigo é um negocinho qualquer pessoa pode fazer um negocinho esse aqui você pega qualquer tubo se for um tubo lógico se você tiver um torno tudo bem mas se eu for pagar para um torneio fazer isso aqui é melhor comprar a peça tem uma peça para vender eu compro a peça que sai mais barato ou você faz ou fica sem fazer quando você não tem dinheiro você vê as frange que eu fiz aqui ó ela tem essas rabinha aqui para poder pegar na parte de fora do rolamento a parte de dentro do rolamento não vai encostar aqui ó aqui a parte de fora do rolamento que vai que vai ficar que vai essa parte de fora aqui não precisa passar graxa vou passar só para poder vedar um pouco para não entrar tanta sujeira aí deixa eu ver quem é quem está marcado aqui cada um é de um lado isso aqui está aqui mesmo um pouquinho de rolamento de graxa aqui mas não precisa o rolamento é bem dado já passei graxa por dentro põe aqui no lugar né aqui nós parafusa temos parafusinho eu sei meus amigos que foi um desastre total aqui no paraná aqui nós moramos aqui no no sarandí pegado com e aí e aí e aí eu e vou a luz e quando sei lá tomara Olá meus amigos Eu estou fazendo duas engrenais Essa aqui com 50 dentezinhos E outra com 10 Então eu vou explicar direitinho para os meus amigos Que eu fiz um vídeo, mas não mostrei direito Primeiramente eu risco no papel direitinho Depois eu uso essa cola super rápida E passo uma colinha aqui Para poder colar as pecinhas no lugar Em cima do risquinho aqui Tudo bem coladinho Bem certinho para poder não dar errado Depois que seca Eu pontei tudo, fica tudo certinho Primeiro eu tenho que fazer, dividir todos esses tracinhos Tudo indo na medida certa Vou fazer outra com 10 Quer dizer, a outra tem que dar 5 voltas Para poder essa engrenais dar uma volta Essa aqui vai rodar com Essa outra tiver um HP Essa aqui vai rodar com 5 HP Vai ficar mais lenta Mas mais potente Vamos parar para o outro lado Depois vamos pôr as engrenais no local Do dois lados é a mesma coisa Vamos botar Não pôr as peças que vão aqui As engrenais já no local Vamos pôr outra franja aqui Vamos pôr outra franja no lugar Uma coisa muito simples Ela também tem essa rabinha Para poder pegar na parte de fora do rolamento Para a parte de dentro Não segurar Não prender na parte da franja Aqui pronto Vai botar os três parafusinhos Para colar tudo por aqui Aqui vamos pôr as engrenais no lugar Então esse parafusinho de aço Daquele de enteinado Que os enteinado Eu cortei a pontinha desse Aquele que é alto buracante Mas o buraco já está feito aqui Ele mesmo faz a rosca dele O vagabundo está Não está acertando o buraco dele Achei o buraco Agora vamos para o outro lugar Para não montar rapidinho Não vou nem apertar direito Para não montar Para nós ver como é que é Como é que vai ser usado isso aqui Aqui já dá para nós ver Isso aqui deu uma peça Agora vamos para nós ver De um lado De um lado De um lado vai Essa peça aqui Que aqui vai ligado no motor No motor né De um lado dessa peça Você pode ver que eu fiz uma cava aqui Eu fiz uma cava Como não deu para fazer o rebaixo no ferro Com o eixo gera fino Então eu fiz uma cava aqui E aqui eu só dei uma peça aqui por dentro Que ela entra Ela entra certinho Ela vai entrar certinho Você dá uma pancadinha Mostra esse lado aqui Aqui tem um parafuso Tem um parafuso 10 minutos para apertar aqui E tem mais essa peça aqui Tem mais outro parafuso 10 minutos Para apertar aqui Outro parafuso 10 minutos Para apertar aqui também Para não ter perigo de sair Não está querendo entrar Porque foi pintado Está com safadeza Pronto Pronto assim Já botei no lugar né Pode só apertar Tem que apertar esse Tem dois parafus para apertar E ela é encaixada Ela não tem como Como sair do lugar O lado Do lado que vai Engatado na engenhoca Esse lado aqui Porque essa aqui vai roda Essa aqui tem Essa aqui tem Cinco vezes Menor do que essa Quer dizer Essa aqui vai Vai reduzir né Vai reduzir A velocidade Aqui tem a mesma coisa Aqui tem um parafuso 10 milímetros né Ó Tem um parafuso 10 milímetros A gente procura O jeito que encaixa Aqui Foi comido uma parte Aqui também ó Ó Pronto aqui ó Ela não roda mais Porque está encaixada né Depois vai Esse parafuso aqui ó Ó Vai esse parafuso aqui Esse parafuso aqui Aperta ela E tem esse outro Para apertar também Apesar que esse outro Tem seu contrário Depois Lá na engenhoca Vai essa peça aqui ó Ó Mostra daqui bem Para poder ver Ó Na engenhoca Vai sair engainagem Né Vai sair engainagem Que vai engainar aqui Para poder ir reduzindo a força E aumentando Reduzindo a velocidade E aumentando a força né Entendeu Eu ia pôr nessa engenhoca Que eu fiz Mas eu vou fazer Uma engenhoca mais grande né Para poder dar certo Porque eu plantei bastante cana né Então Como eu fiz essa engenhoca aqui Eu vou Foi filmado Eu vou mostrar Esses Esses dentezinhos aqui Foi tudo colado Com cola rápida Eu vou botar um pouquinho Do filme que eu filmei Dentro desse filme aqui Você assiste Que você vai entender Como é que eu fiz isso aqui Primeiro que eu faço Um ciclo na madeira Para poder fazer esse ciclo aqui Dentro de uma madeira E depois Depois eu risco no papel Eu divido tudo isso aqui Bem divididinho né E risco no papel E colo na madeira Depois eu colo tudo Esse negocinho Em cima do risco da madeira Colo tudo coladinho Depois eu venho ponteando Eu vou mostrar Entendeu Tudo direitinho para vocês Vocês estão vendo Como é que é Esse aqui ó Esse aqui vai O motor O motor vai aqui né Isso aqui vai na engenhoca Engrata uma coisa Uma na outra Tá vendo ó Tá vendo ó Engrata um no outro Aqui ó Lá no engenhozinho né Eu vou fazer o engenhozinho ainda Então É Para poder isso aí Redução de velocidade Conforme você reduza a velocidade Você vai aumentar a potência Então você tem Aumentar a potência Várias vezes Que na engenhoca Você precisa de muita potência E pouca rotação Então espero que vocês gostem Desses vídeos Meu amigo Muito obrigado Por vocês assistirem meus vídeos Se inscreva no canal Por favor Tchau meus amigos Tchau